Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante pedido, muita gente comenta para a gente falar um pouquinho sobre e eu também estava planejando um bom tempo, mas prometo eu vou tentar manter no tempo ali de 10, 12 minutos como é a proposta da playlist. Vamos começar então sobre o que é Revolução Cubana. Muitos autores tentam colocar o início da Revolução Cubana lá no assalto ao Quartel Moncada em 1953. Dentre esses historiadores, escritores, está o Emir Sader. Alguns, como Luiz Fernando Ayurbi, já mais recente, contraria essa ideia e separa bem o que é o assalto ao Quartel Moncada e o que é a Revolução Cubana. Vamos começar do início, para facilitar as coisas. Vamos fazer uma breve narrativa, algumas datas e fatos para facilitar a nossa visualização. Cuba se torna independente em 1895, no final do século XIX. Assim que consegue a sua independência, com o apoio dos Estados Unidos, ela se torna praticamente um protetorado dos Estados Unidos, que começa a aplicar ali o seu imperialismo, a sua intervenção na ilha cubana. Isso fica institucionalizado na Emenda Plat, que é assinado em 1901. Então, praticamente, os Estados Unidos têm condições e têm liberdade de intervir em Cuba. Dessa forma, começa um processo exploratório que vai se dar ao longo do século XX. E é contra isso que vai surgir a Revolução Cubana. Um presidente, então, eleito, em meados do século XX, se torna um ditador. E nós estamos falando de Fulgêncio Batista. E a ditadura de Fulgêncio Batista é uma das mais sanguinárias da América Latina. Em meados da década de 50, vários grupos começam a levantar a bandeira tanto antiimperialista quanto antiditatorial. Um desses grupos é um grupo liderado por Fidel Castro, que faz, em 53, o assalto ao quartel Moncada. No assalto ao quartel, eles obtêm a derrota, não conseguem realizar o plano como era para ser, e o Fidel Castro é preso. Ele faz a sua própria defesa, chamado A História Me Absolverá, e essa defesa é praticamente um projeto político-ideológico. Ele é condenado a 15 anos de prisão e depois ele é exilado no México. É lá no México que ele conhece Ernesto Che Guevara, um jovem que, aos 20 e poucos anos, tinha conhecido boa parte da América Latina viajando em uma motocicleta, algo muito bem retratado no filme Diários de uma Motocicleta, que eu indico a todo mundo. A partir disso, ele consolida uma visão de mundo a partir do conhecimento da pobreza latino-americana. E era um rapaz que vinha de uma família boa, uma família com boas condições sociais, tanto que ele fez medicina, estava se formando médico e, nos relatos que nós temos da época, Fidel e Che, o Fidel diz que após a primeira noite de conversas, ele, Che Guevara, já tinha se tornado o médico de sua próxima expedição. O fato é, ali já tem o embrião do que vai ser a Revolução Cubana, porque Fidel já demonstra a ideia de retornar a Cuba. Isso acontece, eles vão retornar para Cuba em um iate chamado Grama, com pouco mais de 80 homens a bordo, se eu não me engano eram 81 homens, armados, na tentativa de tomar o poder em Cuba. A viagem dura quase o dobro do que eles planejavam, é uma viagem sofrida, e ao desembarcar, eles perdem mais da metade da tropa, portanto é um começo muito complicado, já em confronto, né? E inicia-se o que é uma guerra de guerrilha, é uma guerra camponesa. Não é só guerrear, mas também é formar uma ideologia, é formar um modo de se pensar politicamente. Então, muitos camponeses vão aderindo à luta armada e vão sendo educados também. Na época de Fulgêncio Batista, a escolaridade era muito baixa, a fome, a pobreza, a miséria era muito presente. E esses guerrilheiros, além de trazer esses camponeses para os grupos de guerrilha, também educavam, também alfabetizavam esse grupo. Che Guevara, como era médico, também tratava desses camponeses, então tinha esse cuidado com as pessoas. E é evidente que muitos foram se identificando com o movimento. Movimento que não se inicia socialista, pelo contrário, ele se inicia anti-imperialista e anti-ditatorial. É evidente que não só os guerrilheiros fazem a revolução. Há grupos também urbanos, há mulheres que ajudam, há sindicatos que ajudam, a paralisação, a grande greve que estava planejada para o dia do desembarque, ela não acontece simultaneamente, mas também colabora para o movimento. E o fato é que esse processo é extremamente violento, é claro, isso se trata de uma guerra. Nós que lidamos com a história não temos a intenção de esconder nenhum fato, pelo contrário, a nossa função é evidenciá-los. Portanto, é natural nós assumirmos o caráter violento da revolução, porque se trata de uma guerra que a gente não pode fazer, é taxar moralmente, porque nós não concordamos com a ideologia desse movimento ou daquele. Portanto, toda guerra, ela é violenta. E a guerra acontece em nome do capitalismo, em nome do socialismo, em nome do imperialismo. Então, é evidente que há muitas disputas, muitas sangrias, mas aqui se trata de um processo que é revolucionário. É um processo que tenta alterar as estruturas mais profundas da sociedade cubana que sofria com a ditadura de Fulgêncio Batista e o imperialismo norte-americano. Em 1959, no dia 1º de janeiro, entram em Havana Fidel Castro, Raul, Ernesto Guevara, Camilo Sinfuegos e a revolução parece ter ali terminado. Mas, nas palavras do Che Guevara, a revolução acabou de começar. É a partir da tomada do poder para frente que se tem a revolução na cabeça do Che. Que revolução é essa? Principalmente da quebra do capitalismo. Se a revolução não começa socialista, a partir de 1960 e 1961, com certeza, ela se torna socialista com as palavras de Fidel Castro na ONU. O grande responsável por essa mudança ideológica, política e econômica é o Che Guevara, que vai ser ministro da indústria e vai tentar uma industrialização de Cuba, mas sem deixar de lado a grande produção açucareira. Os Estados Unidos, vendo que essa mudança vinha acontecendo e poderia ser bem sucedida, ataca de duas formas. Tanto no embargo econômico, portanto, proíbe qualquer nação que quer negociar com os Estados Unidos a negociar com Cuba, e ataca também, de forma militar, quando mil homens treinados pela CIA, eles invadem Cuba pela Baía dos Porcos, na intenção de matar Fidel Castro a mando do governo americano, a mando da CIA, e perdem. Ali o movimento cubano, revolucionário, se fortalece muito. Retornando um pouquinho para o papel do Che Guevara nessa guinada ao socialismo, qual que é a principal mudança? No capitalismo, como Marx descreve muito bem lá no Capital, vamos pegar a formulinha básica, bem introdutória. O que é capital, se torna mercadoria, que se torna capital com acúmulo de mais-valia, com mais valor. Portanto, tem mais capital. E é assim que nós produzimos no capitalismo. Todo mundo produz uma coisa só, vende essa coisa para conseguir dinheiro, e com esse dinheiro nós vamos trocar por outras mercadorias. Ora, então a gente pensa em produzir para vender, o que caracteriza a produção de uma mercadoria, tudo aquilo que é produzido para troca. Em Cuba, pelo contrário, agora eles tentam quebrar esse processo, e aquilo que vai ser produzido, vai ser consumido pelas pessoas que produziram. Quem vai regular isso é o Estado. Então, há uma grande planificação da economia, uma grande estatização das coisas. As grandes empresas, então, vão ser estatizadas, vão passar para a mão do Estado, que vai ter o papel de redistribuir renda, diminuindo a desigualdade. Aí tem a leitura ideológica que é muito importante. Boa parte da elite cubana passa a deixar o país, porque ali você vê minado a possibilidade de enriquecimento. Mas ali você vê a possibilidade de elevar praticamente a zero a taxa de fome. Levar praticamente a zero a taxa de analfabetismo. Então, a possibilidade de nós criarmos uma sociedade minimamente igualitária, onde as pessoas consomem aquilo que elas produzem. E isso é uma leitura de mundo de cada um. Quais são os princípios e os desejos de cada um? Evidente que nem todo mundo acha isso certo ou concorda. Por isso, muitas pessoas deixam Cuba. E o embargo econômico dos Estados Unidos atrapalha e muito, porque depois a gente vai ter crise com falta de carne, falta de leite, porque os Estados Unidos não deixam Cuba comercializar com mais ninguém. Cuba vai comercializar apenas, então, com o bloco socialista liderado pela União Soviética, já que nós vivemos o tempo da Guerra Fria. Estados Unidos e o bloco capitalista de um lado, a União Soviética e o bloco socialista e comunista do outro. A União Soviética vai comprar o açúcar cubano, inclusive acima do preço de mercado, enquanto o Cuba vai comprar principalmente o petróleo da União Soviética. Também vai comercializar com o Vietnã. Mas, dessa forma, nós temos diversas dificuldades econômicas, mas também diversos avanços sociais. E isso se passa por uma mudança de mentalidade. Portanto, uma mentalidade que valoriza aquilo que é comum, aquilo que é público, que valoriza a igualdade entre as pessoas, a coletividade, em detrimento do individualismo, da mercadoria, da lógica de mercado, do enriquecimento. Certo? E, principalmente, o que os guerrilheiros querem, os revolucionários querem? A formação de uma pátria e a libertação dessa pátria. Lutar contra o imperialismo. Por isso a frase de Che Guevara, na ONU, pátria ou morte. Eles dizem que não vão parar enquanto não conseguirem a libertação. E, de fato, há libertação em outros países também. Se a gente pensar a independência moçambicana, a independência angolana, tem apoio direto da União Soviética, dos cubanos, que, inclusive, vão guerrilhar nessa tentativa de emancipação dos povos oprimidos historicamente. Bom, acredito que eu não vou, até os dias atuais, a ideia é a gente falar da Revolução Cubana, também mais do período da década de 50 e 60. Se vocês gostarem, mais pra frente a gente pode retornar à Cuba, pra falar mais da atualidade e tudo mais. Mas acredito ter cumprido qual é a ideia inicial, né? Algo introdutório pra gente conhecer o processo revolucionário e quais as principais mudanças sociais, tanto pra bem quanto pra mal, que ocorreram. Certo? Agradeço a todos que chegaram até aqui. Deixem seu like, seus comentários. E até uma próxima. Um abraço a todos e todas. E aí E aí Obrigado.